Sr. Presidente, eu quero aqui ler aqui esse texto da bancada do PT. Sr. Presidente e demais vereadores dessa Casa, gostaria de solicitar que fosse tomadas providência para impedir que esse senhor, conhecido como vampiro, entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem ou ocorrendo atividades do Poder Legislativo Municipal. Também peço apoio da Procuradoria da Casa, esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores e da policial que tem aí auto-intitulado vampiro. A Câmara Municipal